A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Esse ano eu quero paz no meu coração Se você quer ser meu amigo Que me dê a mão O tempo passa E ao longo desse ano vamos estar Com Jesus Caminhando com Maria Que coisa boa Eita, casa boa Que maravilha É o segundo dia do ano hoje, hein? Tá novinho, tá engatinhando ainda Tem muita coisa boa pra acontecer, viu? Então força e coragem Mas o ano, viu gente, não adianta Ele não é feito só de coisas boas Por mais que a gente queira, não é Então vamos pegar firme com Deus Vamos pegar firme na palavra de Deus Receber a carne de Deus Receber o sangue de Deus Pra quando as coisas ruins chegarem Tomara que não chegue, viu? Mas se chegar a gente tem a graça de Deus A gente tem a força de Deus Porque assim Não adianta Não adianta Todo ano tem coisas boas Todo ano tem coisas mais ou menos Todo ano tem coisas ruins Que seja um ano repleto de coisas boas Repleto de coisas boas É isso que eu desejo pra você Não é? Mas nós temos que estar atentos Nós não podemos baixar a guarda Então vamos pegar firme com Deus Pegar firme na oração Vamos fazer a nossa parte Deus vai fazer a parte dele E vai dar tudo certo Porque nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo Porque nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso E nós temos uma mãe que passa na frente E vai abrindo portas Nós temos uma mãe que passa na frente E vai abrindo os caminhos Nós temos uma mãe que passa na frente Vai abrindo os corações E as coisas vão dando certo Graças a Deus Tremendo Maravilhoso Ó Hoje Mais ou menos 3 horas da tarde Eu vou fazer uma live ao vivo Ao vivo pelo Facebook Tá bom? Entra lá no Facebook da paróquia São Paulo Apóstolo Às 3 horas da tarde mais ou menos Eu vou estar lá ao vivo Pra gente fazer a oração da desatadora Pra gente rezar Tá bom? E pra gente desatar mais um nozinho Não é? Lembra da nossa hashtag? Hashtag 3 horas da tarde eu vou entrar numa live ao vivo pelo Facebook da paróquia Que tremendo Que maravilha E no dia 16 de janeiro a gente volta às 3 horas da tarde Às 7 e meia da noite E aí a gente já volta quente, hein? Porque no dia 28, dia 29 Sabe quem vai estar aqui em Santa Bárbara do Oeste Na Casa de Maria? Roberto Tanuz E Neuzinha Tanuz Duas noites para pedir a cura e a libertação Dia 28 é uma terça Dia 29 é uma quarta Tá bom? Você precisa preencher uma fichinha pra esses dois dias No dia 30 No dia 30 é a última quinta-feira do mês de janeiro Nós vamos ter 3 novenas Às 9 horas da manhã Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Detalhe, detalhe Às 3 novenas com Roberto Tanuz Eita coisa boa, meu Deus Vamos lá então Vamos orar a Deus Vamos pedir a força Vamos pedir a graça A luz do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de iluminar todas as áreas escuras da nossa vida Vim de Espírito Santo Vim de curar Vim de Espírito Santo Vim de libertar Vem Jesus com o teu sangue que cura Com o teu sangue que restaura Com o teu sangue que liberta Derrama, Senhor, uma gota do teu sangue, Senhor Sobre a nossa vida Uma gota do teu sangue, Senhor Basta para curar Para libertar Para restaurar Abençoe, Senhor, a nossa casa Defender a nossa casa de incêndio Defender a nossa casa de tempestade Defender a nossa casa de assalto Defender a nossa casa de todas as coisas ruins E que Nossa Senhora cubra toda a nossa casa Com o seu manto sagrado E nos coloque na presença de Jesus Cristo Amém Aleluia Glórias a Deus Vamos pedir a bênção sobre a água O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Dignei-vos abençoar Santificar Exorcizar essa criatura água Para quem dela beber Receba a cura e a libertação E aonde quer que essa água for aspergida Você vai aspergir essa água Sobre a sua casa Já pedindo Asperge um pouco da água na sua casa E pede a bênção de Deus Sobre a tua casa Sobre a tua família Abençoa, Senhor, esta água, Senhor Ela vai ser aspergida da nossa casa, Senhor Para que a nossa casa seja liberta, Senhor De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba um golinho E asperge na sua casa o resto Deus abençoe Amém